Ok, na sequência vamos então passar a testemunho da nossa presença ali no recanto do Farol, em Itapuá. O restaurante onde o Sr. Romário nos recebeu de braços abertos, sendo um fã, diretamente relacionado ao programa Uvas e Personalidades. Assista ao nosso programa, ouva sugestões e lá está, criou-se algum laço de amizade. Degustámos os pratos principais, um menu muito individualizado e autoral por parte da relação entre o proprietário e os chefes disponíveis no restaurante Recanto do Farol. Recanto do Farol, ali na região de Itapuá, onde nós recomendamos, está aí, tivemos uma presença de alguma forma discreta, mas está difícil na atualidade, o João Carlos Farrapa com humilde, de uma expressão humilde, de presença, não ser referenciado inicialmente e principalmente pelos empresários da área gastronómica aqui na região. Foi um prazer conhecer o Sr. Romário e no final ele dá o seu testemunho de calma forma. Peçam que acompanhem o nosso programa e sigam as nossas sugestões e lá está, os nossos entrevistados empresários, dos quais é o nosso objetivo e que eles representem e eu falo bem do Brasil. Acompanha já de seguida. Acompanha já de seguida. Compreendi. Perdeu? Meu negócio! Eu acho que agora ele já tem o nome deles. Eu vi que eles estavam aqui e na posição de um pé que pararam de visão de um navio e tu safra. E aí pessoal, aqui é o Romário, proprietário do Recanto do Farol, fico com o convite para conhecer nossa casa e também para curtir lá o programa Uvas e Personalidades. Obrigado!